E aí, chapinha, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Mas, primeiramente, a gente vai agradecer aqui o nosso chapinha, Thiago Gameplays, aí, que fez essa pergunta aqui, esse comentário, e a gente conseguiu traduzir sim, cara, e a gente tem notícia boa, tem sim, se liga aí, tem que trazer umas novidadezinhas pra vocês aqui, ó, novidade boa, notícia boa, olha só, aqui no... Na mídia social oficial do Jado Games, o criador do picape, olha só o que ele mandou aqui, esses dias agora, ó, dia 16, aqui foi dia 16 de outubro, tem uns 15 dias, mais ou menos 15... É, mais ou menos 15 dias, olha aqui, exatamente, vou ler exatamente o que tá escrito aqui em russo, ó, exatamente 100 dias de serviço, dizer que o exército mudou depois do KMB, eu não sei o KMB, não sei se é KGB, não sei se trata todas as vidas erradas aqui, não sei. Depois do KMB, dizer que o exército mudou depois do KMB é de não dizer nada. Sim, eu não achei que seria fácil, mas faltam, provavelmente, menos de 9 dias, menos de 9 dias restam e eu continuaria encantando vocês com meus jogos, ou seja, do dia 16, faltavam praticamente 10 dias pro cara sair do exército, ele foi, se vocês não sabem, ele foi convocado pro exército, ele teve que... por isso que não saiu muita atualização pro jogo. Acredito que se tem 100 dias, nós estamos em outubro, menos 30 setembro, menos 30 agosto, provavelmente ele foi convocado em junho, julho desse ano agora, então desde daquela época que não sai atualização pro jogo. E ele tá dizendo aqui que tá saindo agora, provavelmente já saiu agora, hoje é dia... tô fazendo esse vídeo dia... dia 3 de novembro, então provavelmente o cara já saiu do exército, já foi... já deu baixa, provavelmente já deve estar em casa, tranquilo, descansando, o cara vai descansar, deixa o cara descansar um tempo, e provavelmente já já vai ter atualização nova, provavelmente, não sei, data sim, acredito que o cara vai descansar um pouco depois dos feriados, no final de ano, né, acredito que ele continue, mas também não sei, talvez ele possa fazer antes. Não sei, isso aqui não tem especificado nada na rede social dele. Mas ele já falou que tava saindo, né, provavelmente já saiu, e aqui já deu a entender que vai continuar, né, fazendo o jogo, que é ótimo pra gente, né. E a última atualização que eu vi aqui, ó, eu vou até deixar uma imagem pra vocês aqui agora, a última atualização que eu vi aqui, ele falou que tava adicionando isso aqui, ó, olha a imagem aí. A atualização ia dar um pouco de dano, ia dar um pouco de dano no carro, ia adicionar sujeira no carro, ia adicionar mais alguns volantes pra comprar, alguma coisa pra comprar, tipo, volante, né. Ia adicionar sujeira no carro, o carro ia sujar, depois de uma viagem longa ia ter um balde, um negocinho aqui, o negócio que tá vendo aqui na imagem, um balde, uma buchinha pra poder limpar o carro. Show de bola, vai ficando e vai ficando cada vez mais realista. Muito bom, cara, muito bom o jogo. E assim, fica aí essa boa notícia pra você agora. Provavelmente, passou a moto aqui, ó, fica aí essa boa notícia agora, provavelmente esse ano, ou o início do ano que vem, vai ter atualização, vai começar a ter atualização nova esse jogo. E o carro, pelo jeito, tá entusiasmado em continuar, né. O que é muito bom, que esse joguinho, ele é muito promissor, ele tem muita coisa pra ser feita, e que pode ser feita, e que vai deixar ele muito melhor do que ele já é. Por enquanto é isso aí, chapinha. Vamos ficar com essa boa notícia aí, esse final de semana. Um bom domingo pra vocês, uma boa segunda, uma boa semana, não sei que dia que você vai estar vendo esse vídeo. Fica com Deus, e valeu! Fui! Uau!